Olá gente, um abraço, está no ar o TV Hoje Notícias e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre vacinação infantil, quais as orientações para os pais. Daqui a pouquinho, aguarde. Oferecimento, Automotiva Pneus, Lojas Reon, Memorial Jardim dos IPs, Colégio Atenas, Disque Areia do Luquinha, Unicerpe, Posto Econômico. Criativa Móveis, Decorações e Planejados Vamos a esta edição do Hoje Notícias e antes eu peço a você que dê um like aqui no canal, se inscreva e também comente as nossas matérias. A outra coisa, se você quiser receber avisos a cada nova edição, a cada nova produção da Rede Hoje, é só acionar o sininho aí e você vai receber, vai ser avisado disso, né? Bora lá com a notícia. Na quinta-feira da semana passada, o Brasil recebeu o primeiro lote com doses infantis da vacina contra o coronavírus. O país tem 20 milhões de crianças entre 5 e 11 anos e elas também serão vacinadas contra a Covid agora. Vamos ver tudo sobre a vacina e orientações para os pais das crianças quanto aos cuidados, né? Vamos lá com a reportagem da TV Brasil. O voo vindo da Europa chegou ao aeroporto de Campinas. É o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer destinada às crianças de 5 a 11 anos de idade. Este primeiro lote é de 1 milhão e 200 mil doses. De acordo com o Ministério da Saúde, o público estimado é de 20 milhões de crianças em todo o país. Vão ter prioridade indígenas e quilombolas, as com deficiência permanente ou com comorbidades e crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para a evolução grave de Covid-19. Já para as outras crianças, a vacinação será por faixa etária, começando pelas que têm entre 10 e 11 anos de idade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fez algumas recomendações sobre a vacinação infantil. A vacinação das crianças deverá ser realizada em ambientes separados dos adultos. As crianças devem ser acolhidas e permanecer no local em que a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos para serem observadas. A recomendação também é que a dose contra a Covid-19 não seja aplicada junto com outras vacinas do calendário infantil. O responsável que vai aplicar a vacina deve avisar os pais sobre as possíveis reações, como dor, febre e calafrios. Os pais devem procurar um médico caso a criança tenha dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina. Até o que nós sabemos do momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para aplicação dessas vacinas e elas estão hoje aqui no Brasil. O intervalo entre a primeira e a segunda dose será de oito semanas. A vacina da Pfizer para crianças traz uma distinção muito importante na forma de apresentação, a tampa laranja. Esse aspecto deve ajudar as equipes de saúde, pais, mães e responsáveis no acompanhamento da vacinação. Além disso, a conservação é diferente, já que pode ficar por dez semanas em temperatura de 2 graus. Uma amiguação de crianças de 5 a 11 anos. Cuidaremos daqueles que estão no futuro deste país. É isso, obrigado a você pelo prestígio da audiência, nosso carinho e até o nosso próximo encontro. Tchau. Oferecimento Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 10 vezes. Uma mais nove, preço de tabela. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Unicef Centro Universitário do Cerrado. Ensino de qualidade e responsabilidade social. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sobre o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Disque Areia do Luquinha. Para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos. Areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha. A qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E o atendimento Automotiva Pneus. O posto é quente da cidade. Quem disse que qualidade custa caro? Na Criativa você encontra o preço justo em móveis, decoração, cortinas e planejados em até 10 vezes. Falou qualidade e sofisticação? Pensou Criativa? Criativa Pneus. Criativa Pneus. Criativa Pneus. Criativa Pneus. Criativa Pneus. Criativa Pneus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto